E aí rapaziada, aqui quem fala sou eu, mais uma vez mano Chaygon E hoje pessoal, vim trazer mais um videozinho pra vocês aqui Tava sumido devido a correria de fim de ano Quem é barbeira aí sabe como é a nossa correria de fim de ano A gente quase não tem tempo Então pessoal, consegui gravar um videozinho Vou trazer um videozinho pra vocês O rapaz ele pintou o cabelo de louro Então vou estar pigmentando esse cabelo de preto E fazendo desenho de amandala no cabelo dele Espero que vocês gostem Rapaziada aí que for novo no canal Pessoal que quiser evoluir suas técnicas Quer aprender, quer melhorar a qualidade do seu fade Quer aprender como fazer aquele reflexo bem alinhado Rapaziada, vou estar deixando o link do meu curso aqui na descrição do vídeo Dê uma olhadinha lá Sem compromisso, convido vocês E é isso rapaziada, vamos que vamos Ok pessoal, vamos começar aí com mais um videozinho Eu vou trazer pra vocês aqui Vou pintar esse cabelo de preto Vou pigmentar esse cabelo de preto E vou fazer uma mandala do lado No caso um desenho do lado Tô passando ali o gel shaver ali no cabelo Pra facilitar na hora de eu for passar a navalha Pessoal, eu geralmente já faço o desenho direto na cabeça Mas vocês podem estar usando aí um lápis de maquiagem pra estar desenhando antes E depois vir só com a navalha aí em cima Dei uma aceleradadinha no vídeo Porque o vídeo ficou um pouquinho longo Porque um desenho demora Então o vídeo ficou um pouquinho longo Peço pra vocês aí que acompanhem o passo a passo aí Espero ter ajudado vocês Pessoal que tiver alguma dúvida para fazer Pessoal e também que quiser Deixar algum comentário Pode deixar, vou estar respondendo geral Rapaziada aí que não for inscrito no canal Se inscreve Não esqueça de se inscrever Quem poderia estar compartilhando o vídeo Para nos ajudar Compartilha E é isso aí rapaziada Pessoal que é novo no canal Rapaziada que não conhece o meu trabalho Vou estar deixando o link das minhas redes sociais Aqui na descrição do vídeo Pessoal aí que é iniciante também Vou estar deixando o link do meu curso de barbeiro Aqui na descrição do vídeo também Rapaziada Dê uma olhadinha lá Sem compromisso Convido vocês Vou estar deixando o link do meu curso Aqui na descrição do vídeo Dê uma olhadinha lá Um cursinho bem completo Espero que vocês gostem E é isso aí rapaziada Vamos de vídeo Pessoal Vão acompanhando aí Dei uma aceleradazinha no vídeo Para não ficar um vídeo muito longo E é isso aí rapaziada Transcrição e Legendas por QTR Tchau, tchau. E é isso aí pessoal, pessoal que tá iniciando aí tem dificuldade de fazer desenhos, freestyle, pessoal tô querendo lançar uma sériezinha aqui de freestyle pra vocês, só vídeo de freestyle aqui no canal, rapaziada aí que puder me apoiar aí, deixar lá no comentário, comente aí se vocês querem ver freestyle aqui no canal ou outra opção que vocês querem ver aqui vídeos no canal, então deixa no comentário pessoal, é muito importante pra mim saber o que vocês estão realmente querendo aprender pessoal, quero estar ajudando vocês aqui, e é isso aí. Rapaziada que não tem muita manha com a navalha, pessoal, pode fazer com a maquininha de acabamento, quem for fazer com a navalha aí tenha bastante cuidado, façam sempre com a ponta da navalha, com a mão bem levinha, pra não cortar o cliente, não cortar a pessoa, o ideal rapaziada é você treinar antes no papel, no caderno, pra quando você for fazer, você já ter uma ideia, na hora que você for fazer, você vai ter mais facilidade. E é isso aí rapaziada, vou acompanhando, rapaziada que não for inscrito aí, se inscreve, quem puder tá deixando seu like, deixa seu like, rapaziada aí que puder compartilhar, compartilha, e é isso aí, vamos que vamos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 o desenho, desenho pronto aí, fiz o disfarçado ali no meio das pétalas da fru ali e é isso aí, agora eu vou pigmentar a parte de cima, minha tinta já tá pronta ali, vou começar a pigmentar a parte de cima e vão acompanhando aí, o desenho tá visível pessoal, mas como ele vai pintar o cabelo, vamos pintar tudo o desenho, a parte da lateral a parte de cima também, então vão acompanhando aí, dei uma aceleradazinha para o vídeo não ficar muito longo, e é isso aí rapaziada que não for inscrito, se inscreve no canal quem poderia tá compartilhando compartilha, rapaziada não esqueça de deixar seu like e não esqueça de ativar o sininho para receber notificações dos próximos vídeos e é isso aí, pessoal também que tem dificuldade em pigmentação em fazer um disfarce bem feito uma boa pigmentação no acabamento uma pigmentação bem feita, bem suave no seu degradê pessoal, vou tá deixando o link do meu curso aqui na descrição do vídeo lá você encontra tudo isso sobre pigmentação freestyling pigmentação de barba como fazer um fade como fazer um reflexo alinhado como você fazer uma boa barba como você cortar na tesoura lá tem como você fazer um corte social totalmente na tesoura então pessoal dê uma olhadinha lá vão aprender vem aprender vem somar vamos evoluir cada dia a mais e sem contar que lá você tem o meu acompanhamento no seu aprendizado pessoal então vou tá deixando o link aqui na descrição do vídeo dê uma olhadinha lá sem compromisso e é isso aí, pessoal quem tiver alguma dúvida pode deixar no comentário vou tá respondendo geral e é isso aí vamos que vamos pessoal pigmentei a parte de cima ali não puxei pra lateral agora vou fazer o acabamentozinho ali puxando só o excessozinho pra lateral não passar muita tinta na lateral vão acompanhando aí, pessoal por isso que eu falo, pessoal é importante vocês não pular o vídeo não acelerar pra frente porque você perde alguma coisa que pode somar lá na frente pigmentei ali só o perfil agora eu venho com aquela escovinha espalhando a tinta suavemente o vídeo tá um pouquinho acelerado, pessoal e dá a impressão que eu tô forçando a escovinha mas eu não tô passem suavemente espalhando vocês podem ver que ficou bem espalhadinho ali agora eu venho passando aquela outra escovinha com aquela cédula como se fosse aquele aquela escovinha de sapateiro pra dar mais uma suavizada e é isso aí vamos acompanhando e aí 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 pessoal agora vamos começar a pigmentar e a o desenho ali tô usando aí um pincelzinho aquele pincelzinho que vem na máquina na caixa da máquina cortei dois a duas pontinha dele da frente dos dois lados para ficar de bem fininho para ficar facilitar na hora de fazer essas linhas aí então acompanhando passem pouca tinta pessoal não encharque muito de tinta passem pouca tinta como vocês verem aí eu estou passando a tinta depois pessoal vai vir com o pincelzinho aquele pincelzinho de maquiagem mesmo para dar mais uma esfumaçada na tinta e vão acompanhando aí quem puder tá compartilhando o vídeo aí compartilha para nos ajudar rapaziada que não foi inscrito se inscreve no canal vamos bater aí a meta aí de 36 mil inscritos já somos 35 mil estamos quase batendo essa meta de 36 obrigado a todos aí que estão acompanhando rapaziada que tá sempre dando a moral rapaziada que tá acompanhando vídeo pessoal também que quer ver um pouquinho mais do meu trabalho vou tá deixando o link das minhas redes sociais aqui na descrição do vídeo bota lá no meu instagram tem meu facebook tem a página do facebook também e é isso aí rapaziada tamo junto rapaziada tiver alguma dúvida pode deixar no comentário rapaziada aí que não se inscreveu ainda se inscreve e vamos que vamos não esqueçam de de ativar as notificações para receber o próximo vídeo e é isso aí E aí E aí E aí pessoal como eu disse anteriormente deu uma aceleradazinha no vídeo conforme vocês for passando a tinta for passando o pincelzinho para dar uma esfumaçada vocês vem com a navalha limpando a linha para não ficar muito manchado porque a tinta já cai manchando praticamente então você vem com a navalha acertando para dar mais uma clarear linha a linha onde não tem que cabelo que é onde a gente não vai pintar você vem com o pincel passa o pincel para esfumaçar e depois você vem com a navalha limpando que vai facilitar nas péssulas pessoal eu passei um pouquinho de tinta somente na pontinha e vem espalhando com o pincel porque eu escolhi o pincel que o pincel ele não suja muito não deixa marcas mais então eu vim espalhando com o pincel que ele dá uma esfumaçada e venho limpando com a navalha sempre limpando com a navalha se for necessário se você cair um pouquinho de tinta na linha onde não é para cair você vem com a navalha na hora e tira é isso aí vão acompanhando espero que vocês estejam gostando espero que vocês gostem do resultado final deixa no comentário o que vocês acharam deixa aí no comentário que vocês querem ver aqui no canal sugestão de vídeo que eu vou trazer para vocês assim que possível e é isso aí e aí e aí e aí e aí Tchau, tchau. 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 E é isso aí, pessoal. Corte finalizado, desenho pronto, pigmentado. Rapaziada, que gostou, deixa seu like. Você que não se inscreveu ainda, se inscreve no canal e não esqueça de ativar o sininho. Rapaziada, que é iniciante, vou estar deixando o link do curso aqui na descrição do vídeo. Brota lá. E é isso aí, rapaziada. Vamos que vamos. Até a próxima. Obrigado a todos. Tamo junto. Valeu.